Música Qual é a cor da manga do colete branco de Napoleão? É branco! Certo Ainda bem que tu achaste que eu não sabia que o colete eu não tenho! Sabe quem costuma estar com a branca de neve? A maçã Está atrofiado! Vamos à pergunta! A pergunta é, tipo, já ouviste aquela música do... Eu vou, eu vou, eu vou para casa, eu vou Quem cantou essa música? Branca de neve A branca de neve? Branca de neve Tenho certeza? Não E respondeste? Eu respondi sete anões É branca de neve ou sete anões? Ah pá, decido! A resposta... A resposta é toda, é que deste... Eu já lhe dei! Não, deste é eu! A resposta é que vai cantar a música aos anões Que eram quantos? Eram sete? Os sete cantaram Mudo! Um mudo! Eles eram sete, mas havia um mudo! Um era mudo! Pronto! Um mudo! Um herói! Um! Seis! Um! 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 Dos sete anões, um Deus é mudo! Um! Os! Um! aquela música da Branca de Neve eu vou eu vou eu vou para casa eu vou né quem cantou essa música? O Cheta Noix. O Cheta Noix? Tem certeza? A pergunta é que? Quem cantou esta música? Não sei. Mas sabia se tu era mudo? O Dunga? Eu sabia. Eu sou francesa. Estou francesa a cantar, francesa. A pergunta que eu tenho para ti é qual é a cor da manga do colete branco de Napoléon? Não sei. Não sei. A próxima, próxima. Como você não sabe isso? Eu sei o Master Pass. Mas eu não sei, mas... ... eu sei o que. Não sei. Mas eu não sei, mas o que é? Lebre. Não sei, mas a gente vai falar. Que tem que me dizer. Eu vou tirar. Eu vou tirar você clic. É preto? É preto, visio. É preto, visio. Quebra toda manga? Branco A tua resposta é branco Sim Tens a certeza? Sim Queres que eu ter resposta ou queres que eu repita a pergunta? Pode ser Colete-se, não tem manga Ah pois é Nós estamos aqui com a professora Maria Gomes Maria Gomes, senhora professora, pergunta que eu tenho para si Sobre cultura em geral, ou história Qual é a cor da manga Do colete branco de Napoleão? Não tinha colete Não tinha cor? Camisa Não, 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 não é essa Qual é a cor branco? É essa a sua resposta? É Tenho certeza? Sim Qual é a cor da manga do colete branco de Napoleão? Ah, não tem manga Nétrico, vai para baixo O vento vai para cima Para onde é que vai o fumo? O que não se diz? O elétrico vai para baixo O vento vai para cima Para onde é que vai o fumo? A pergunta agora é Antigamente, farmácia escreveu-se com PH E hoje, como é que se escreve? Como é que se escreveu-se com PH? 10 segundos O que? Não, só vou falar Repete na brigada Gaspé Gaspé, parti Antigamente Farmácia escreveu-se com PH E hoje, como é que se escreve? É, como é que se escreve? Como é que se escreve? Farmácia? Então, farmácia é com FA Tenho certeza? Agora caí Tenho certeza? Caí-se no meu Tenho certeza? Diz não 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 Vou te explicar a pergunta Farmácia, escreveu-se com PH E hoje, como é que se escreve? Aaaaaaah O elétrico vai para baixo O vento vai para cima Para onde é que o fumo vai? Acho que vai em frente Aí para baixo, o outro para cima É de celular Certeza? Acho que não A pergunta que eu tenho para vocês é Se o elétrico vai para baixo O vento vai para cima Para onde é que vai o fumo? Fica lá dentro A tua resposta é Fica lá dentro Acho que qual é ela? Então, o fumo fica lá dentro Peter A pergunta é Qual é a cor da manga Do colete branco de Napoleão? Branco Branco Tenho certeza Essas são mais mangas Acho que não, mas pronto Do que és a falar a resposta? Tens um colete vestido, não é? Para 100 mil euros Para 100 mil euros É o que recorreço a branco Colete? 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 Não Colete? 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 Já usei já? E um colete com mangas? Não E a? A pergunta que eu tenho para vocês é Se o elétrico vai por baixo O vento vai para cima Por onde é que vai o fumo? Para o meio Para o meio, já Para o meio, já disse Essa é a outra resposta E se eu te disser Não, com o elétrico é tipo É a eletricidade E se eu te disser com o elétrico Não é a eletricidade É a eletricidade E se eu te disser E aí E aí E aí E aí E aí